Primeiramente, meu nome é Marcos Pimenta, eu sou coordenador geral do plantão estadual aqui de Belo Horizonte. Meu nome é Marcos Pimenta, estou coordenador do plantão digital aqui em Belo Horizonte. Na data de ontem, no final da noite, após o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no estádio de independência, o atleta Pedro foi desferido. Pedro sofreu um golpe na face, após uma breve discussão, ele foi abordado pelo preparador físico, o qual o questionou, o motivo pelo qual não teria aquecido no segundo tempo. Pedro não gostou de ter sido interpelado, disse que apenas não queria ter feito o aquecimento, quando o preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Na data, já de hoje, nós procedemos às oitivas necessárias para a inclusão no termo circunstancial de ocorrência, o qual será remitido ao Poder Judiciário, com vistas ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, que, nesse caso, houve a representação do atacante, que, neste momento, está indo para o IML para fazer o auto de corpo de delito. O que é o auto de corpo de delito? Para averiguar a gravidade da lesão sofrida pelo atacante. É o que tínhamos para informar, a Polícia Civil está atenta ao caso e dará a maior celeridade possível. E o Pablo Fernandes, ele foi para onde agora? Aí eu já não sei o destino dele. Ele deu alguma versão? Ele foi ouvido, né? A gente não vai adentrar no conteúdo da oitiva, mas não houve maiores gravidades no atacante Pedro, aparentemente um pequeno corte na boca, mas que será instrumentalizado, será averiguada a gravidade pelo nosso médico, um competente médico legal. Doutor, ele acabou dando também... Postou nas suas redes sociais o Pedro, ainda no final da noite de ontem, sobre algum tipo de agressões psicológicas, que ele poderia estar sofrendo. Ele comentou sobre isso? Não, não foi mensurado. No caso, em tela, só agressão física. E essa agressão física, do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estavam sendo sofridos, minutagem de jogo, nada disso. E as testemunhas, os outros atletas, qual foi o posicionamento deles? Todos foram uníssonos em afirmar que Pedro foi agredido com um soco na boca, logo após uma singela discussão, motivada pelo não aquecimento no segundo tempo entre o jogo, entre a partida de Atlético Mineiro e Flamengo na independência. E o auxiliar, ele pode deixar Belo Horizonte, por estar no território nacional? Sim, sim. A princípio, não há mandado de prisão, não foi pleiteada a prisão cautelar. Tratos, a princípio, vamos aguardar o que o médico legista da polícia civil vai diagnosticar. Mas, a princípio, uma lesão leve, que é instrumentalizada pelo termo circunstanciado de ocorrência. Peço licença. O preparador, ele é estrangeiro, ele pode sair do Brasil? Pode, não há prisão, a princípio, até a presente data, momento e horário, não há nenhum mandado de prisão. E a pena conferida nesse tipo de delito, até uma contraversão, é uma pena diminuta, que não requer, inclusive, nem a sua prisão, não é necessária nem a sua prisão. Ele será assim, esse caso será instrumentalizado por um procedimento que chama, e termos circunstanciado de ocorrência, nós vamos condensar todas as oitivas e materializadas já a lesão mediante o alto de corpo de delito, nós encaminharemos ao Poder Judiciário e o Ministério Público, conforme dito anteriormente. Ele pode sair, diferente se fosse um caso de homicídio, roubo, estupro, que aí poderia ter, sim, a sua prisão fundada aqui, prisão em flagrante, e poderia, sim, ser convertida em prisão preventiva, que não é o caso inteiro. Delegado, só repete seu nome, por favor, só para todos. Marcos Pimenta. Doutor, existe algum tempo, mais ou menos, que a gente venha para uma solução definitiva? É muito célebre, nós vamos aguardar o laudo do médico, então, né, mas geralmente uma semana fica pronto, ou até amanhã já fica pronto, pode ser até agora, ele está laudando, mas a gente perde por simônima, cautela, não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais, jogadores, atletas de hoje, eles percebem, a equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro, e é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado, e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário do Ministério Público. Só uma dúvida também, a postura do Pablo durante o depoimento? Não, ele estava tranquilo, estava acompanhado, acho que do seu advogado, de maneira tranquila, o Pedro também muito sereno, os jogadores todos do Flamengo estão serenos, prestaram suas declarações e já foram descansar. O Pablo assumiu que ele deu... Então, nós não vamos adentrar ao conteúdo, até para a gente evitar maiores percalços, no caso. Perfeito, obrigado. Obrigado. Um abraço.